E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado aqui do Dirt 2 Bora aí continuar a série de gameplays, agora é o vídeo número 6, então let's go! Vamos que vamos aí continuar essa série, vamos aqui voltar a Croácia, vamos jogar essas duas próximas corridas, né? Deixa eu ver o que tem aqui que a gente pode pegar de novo, vamos pegar esse carro, até que enfim, né? Esse carro aqui é um dos meus preferidos aí do jogo e vamos direto pra corrida, vamos que vamos! Pessoal que tá acompanhando aí, por favor, não esqueçam de clicar no gostei e adicionar o vídeo aí aos favoritos, beleza? Isso ajuda muito a divulgar o vídeo e o canal Nossa, esse carro é muito louco, velho! E ele é muito rápido, é muito potente Essa câmera é muito afastada e zoada, né? A melhor câmera mesmo que eu gosto é essa daqui Ops! 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 Mano, isso foi um movimento enorme! Fique atendendo! Fique atendendo! Bem feito! Ei Andy, isso foi um grande vencedor! O que temos aqui? Vamos correr mais essa É aquela de destruir as plaquinhas Deixa eu ver Vamos continuar com o nosso carro Esse carro aqui é... É incrível, cara! Gosto muito dele É incrível! 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 Ai, putz Deixei uma pra trás ali Tudo bem, normal O que importa é a nossa pontuação Olha como que eu cheguei, hein, mano Nossa, parei em cima do bagulho, mano Primeirão, velho Top Nível 11 Ganhamos ali algumas pinturas novas, né Dos carros Ai, tem aquela BMW aí, nem pra fazer vídeo com ela Foda Malásia, agora tem um lugar novo pra gente mostrar aqui Bom, é isso aí, galera, muito obrigado aí por ter assistido mais um vídeo Não esqueçam de clicar no gostei e adicionar esse vídeo aos favoritos, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo Falou! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma